Olá pessoas inscrevejas na internet, eu sou a Karim Bachini, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo falando da linha Cooks and Dreams da Dona Elf, olha só. Eles lançaram essa linha e é uma marca super acessível, então vou deixar todos os links aqui, todos os preços, vocês vão saber tudo. E a gente vai ver hoje se vale a pena ou não vale. Mas primeiro nós vamos falar sobre Sorriso e So Smile, que é a patrocinadora oficial desse vídeo. Então muito obrigada, So Smile, por fazer este e muitos outros vídeos possíveis para Karim Bachini. Muitos de vocês acompanharam a minha saga com aparelho, com... é... tentando alinhar os meus dentes da melhor forma possível. Quando eu conheci a So Smile, eu já tinha passado por... é... acho que uns seis aparelhos fixos na minha vida. É claro que quando eu usei pela primeira vez, que foi o primeiro aparelho, que eu tinha os dentes muito, muito tortos e eles eram encavalados um em cima do outro e eu tinha 14 anos. Essa foi a vez que os meus dentes mais mudaram, mas dali para os 15, agora 34, alguns dentes cresceram, os sisos, né? Aí teve que arrancar, só que aí eles já tinham empurrado os dentes, um monte de coisa aconteceu. Daí eu tentei usar aparelho novamente, mas eu sempre voltava a ter um problema, que era esse meu dente aqui, que ele continuava torto. Não importava o que eu fazia, porque quando eu era criança eu caí, bati a cara, ralei no asfalto e o dente, a raiz do dente era grudada no osso. Então eu fazia, usava o aparelho, não ficava alinhado do jeito que eu queria e aí quando eu tirava o aparelho para ir para a contenção, ele desalinhava totalmente de novo. Então era realmente um grande problema. Eu usei aparelho até recentemente, tipo, teve... Nesses meus anos de blogueira eu até fiz campanha para uma marca que eu apareci na revista, né? Nesse catálogo de coisa de vender e eu estava usando aparelho. Fiz assim, né? Tipo, ah, eu estou usando aparelho, vamos fazer de aparelho, não vou tirar para isso. E mesmo depois de fazer com esses aparelhos mais modernos, que eram tipo... Que eram aquele aparelho fixo, mas era estético, né? Que ele era disfarçado e tal, mesmo assim eu não fiquei com o resultado que eu queria. Daí quando eu cheguei na Soul Smile, uma das coisas que eu amei foi que a dentista que me recebeu primeiro, que fez os meus exames e me disse como meus dentes poderiam ficar, ela foi sincera comigo desde o começo, de que talvez aquele dente, ele nunca ficasse 100% reto. E que isso era uma coisa que ela não podia prometer para mim. Mas que os meus outros dentes que me incomodavam, eles sim ficariam retinhos e lindos e maravilhosos. O tratamento não só consertou os meus outros dentes, como fez esse meu dente aqui ficar retíssimo. E aí eu considerei ganho, ganho, ganhei, ganhei. Porque tipo, tudo que podia dar certo deu certo. Então eu fiquei com os meus dentes lindos e maravilhosos. Já faz alguns anos desde que eu fiz o tratamento. E eu uso a minha contenção sempre para dormir e os meus dentes não voltaram para o lugar. Eles continuam lindos e super alinhados. E foi muito louco porque tipo, todas as vezes que eu tive que usar aparelho fixo, era tipo assim, eu tinha que fazer há 2, 3 anos com o tratamento. E esse alinhador da Soul Smile, ai olha que linda. Esse alinhador aqui, ele é um alinhador invisível. Você pode estar até vendo ele na minha mão, mas uma vez que você coloca na boca, não vê mais, ele realmente fica invisível. E com essa nova tecnologia da Soul Smile, que eles acabaram de inventar o negócio, ele fica mais invisível do que já ficava invisível. Eu não sabia nem que dava para ficar mais invisível do que era invisível, mas ficou mais invisível ainda. Então esse alinhador, ele substitui os aparelhos normais, né? Os convencionais. Eles alinham os dentes mais rápidos e eles são... Mais do que discretos. Praticamente invisíveis, ó. Não, cara, não dá para ver. Ninguém, ninguém... Eu gravava vídeo com o aparelho e ninguém me reconhecia. Me reconhecia, é louca. E ninguém sabia que eu estava de aparelho. Às vezes as pessoas perguntavam, Karen, você está usando o seu aparelho direitinho, está fazendo tratamento? E eu sou... Sim! E as pessoas não conseguiam ver no vídeo. E aí, você acha que eu estou no dantorizão do aparelho agora? Bom, a SolSmile já tratava muitos casos, inclusive o meu, né? Dos dentes, né? Que precisavam de alinhadores, de usar esse aparelho aí para corrigir esteticamente o sorriso. Mas agora eles tratam ainda mais, né? Eles estão se modernizando cada vez mais. E agora eles lançaram novos planos para tratar casos ainda mais complexos. Então eles têm dois novos planos e conseguem atender uma gama ainda maior de sorrisos. Agora, além do espaçamento, né? Problema com o espaçamento dos dentes ou dentes tortos, que eles já tratavam anteriormente, eles também tratam a mordida que é torta, né? Que é cruzada. Ou então dentes que estão muito para frente e precisam voltar para o lugar. Mesmo com esses novos planos e novos tratamentos, a SolSmile ainda tem aquilo de ser uma empresa que é muito acessível. Não só acessível, mas também invisível. Ho, ho, ho. Me amo. Ai, eu fiz uma piada do salmo. Horrível. Enfim, eu gostei muito do meu tratamento. Ele foi muito confortável, foi muito sussa, foi muito rápido. E me deixou com um resultado que é impecável até hoje. Eu já terminei o meu tratamento há mais de dois anos. E tipo assim... Tá linda ainda, tô maravilhosa. Então eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar. Esse link contém uma oferta especial para esse mês agora do cliente. Então já clica aqui embaixo no link e agenda sua, consulta e bom tratamento. É só usar o link mesmo que você já vai estar aproveitando todos os benefícios. Então, de sorriso lindo na boca, nós vamos fazer a nossa pele, que vai ser maravilhosa. Na verdade, assim, eu acho que eu vou fazer o olho primeiro, porque eu não sei se a pele, se a sombra da Elf vai cair ou não vai. Então vamos fazer o olho primeiro. Eu vou com o meu primer gigante da Peloizzi. Que ele já... Eu gosto dele porque ele já dá uma primerzada e já dá uma corretivada também. Eu amo. Então eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra. E eu vou puxar ele bem aqui, porque a nossa maquiagem, ela vai ser puxadinha. Devidamente primerzada, deixa eu mostrar. Tem uma linha com três pincéis, né? Que também faz parte dessa linha Cookies and Dreams. A gente tem uma... Olha essa esponja! Que é tipo um sorvete, sei lá. Tem um negócio aqui que eu não sei o que é que eu vou descobrir. E também tem esse pincel aqui, ó. Pra gente usar. Que é o Puffy... Ah, esse daqui vem com o primer, ó. Então a gente já vai aplicar ele quando a gente for pra pele. Mas agora talvez eu use alguns dos pincéis pra área dos olhos. Eu só queria mostrar a embalagem mesmo que eles vinham antes, que é super fofinha. Ah, e também dá um close nessas cerdas limpinhas, né? Que não vai durar muito tempo, assim. Mas tá aqui elas... Ó, como é que elas são quando você tira da caixa. Vou pegar esse pincel do meio aqui. Vem pra perto, que agora é olho. É... Eu vou usar essa sombra aqui. Olha que... Eu amo esse tom creme, assim. Amo, 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 amo. Eu vou colocar ele aqui no cantinho. Já vou aproveitar ele pra matificar aqui em cima, ó. Super macia a sombra. Um pouquinho de farelenta. Nada demais. Como dá pra ver, reptiliana está descascando. E qual é a novidade do dia, não é? Mas vai ficar tudo bem, tudo certo. E aí eu vou vir com essa sombra aqui, que ela é um azul, lavandinha, coisa mais linda. E eu vou colocar... Opa! Pera aí, que o primer já deu uma acumulada aqui. Deixa eu dar umas batidinhas. E agora eu vou vir com o azul aqui, que é um azul tipo... É quase um tom pastel isso aqui, né? Ele é bem claro. E aí eu vou desenhar onde eu vou aplicar a sombra com esse azul. Vou pegar um pincel menorzinho. Pra fazer assim. Acho que eu podia subir um tico ele. Nossa, eu amei essa sombra. Eu achei ela muito bonita. Muito fácil de trabalhar. Ó, gente. Pra você ver. Ela é um pouco esfarelenta, tá vendo? Mas ela não tá caindo aqui. E também a gente tá trabalhando com sombra mate. Daqui a pouco a gente vai ver o vinho com brilho. E a gente vai ver se é realmente assim mesmo. Porque as sombras mate são mais fáceis de não cair aqui embaixo. Geralmente o que cai são as brilhosas, né? Mas a gente já vai ver. Ó. Nossa, eu gostei muito dessa sombra. Tipo assim, muito, muito. Não tava esperando que ela fosse ficar tão uniforme quanto ela ficou. Por ela ser uma maquiagem de mercado, né? De farmácia. Aqui caiu um pouquinho. Isso aqui não é... Não é a... Caiu, isso é a minha veia. Mas vou fazer do outro lado. Tô pegando aquela sombra cremezinha. E dando uma esfumadinha aqui. Só pra não ficar muito assim... Dura essa borda. Fica mais macia. Cara, eu não sei essas palavras. Eu preciso de um dicionário de palavras. Eu preciso de um dicionário de muitas coisas, né? Mas principalmente de palavras. E aí eu vou começar a colocar brilho aqui dentro. E vamos ver como é que o brilho vai se comportar. Se a gente vai precisar de um primer pra esse brilho. Eu vou começar por esse... Esse aqui. Que ele vai entrar em cima aqui, ó. Desse azul. Tô gostando por enquanto, hein? Ele deu só um cremezinho aqui. Ficou... Baby. Ficou lindo, ó. Daí eu vou usar uma das minhas cores favoritas da paleta. Que é essa daqui. Que é um azul lavanda brilhoso. Ai, tô muito ansiosa pra usar essa cor. E aí eu queria adicionar um pouquinho de brilho nesse azul. Hum... E essa sombra aqui tá sem primer. Ela já é bem mais esfarelenta, ó. Caindo aqui. E ela não tá fixando tão bem quanto eu gostaria no meu olhinho. Ah, se bem que agora foi, ó. Daí eu queria um tom mais escuro aqui. E eu acho que esse azul aqui vai combinar melhor. Então eu vou vim com... Os pincéis são muito bons. É... Com esse pincel aqui. E vou adicionando aqui. Ó, ainda bem que eu não fiz a minha pele. Que caiu bastante coisa aqui. Principalmente pelo estilo que eu tô usando a maquiagem, né. Que é uma sombra em cima da outra. E sem um primer no meio. Eu já esperava que caísse. É, eu acho que é isso. Se ela... Nossa, olha isso. É que eu tava com... Eu não queria essa pigmentação. Mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Só pra saber se a gente consegue. Em cima de uma sombra não dá, ó. Mas fora da sombra, olha isso. Essa aqui agora. Hoje ela é mais translúcida mesmo. Mas essa aqui, nossa. Hum, no olho. Vou fazer a mais escura também. Que é quase um preto. Já que eu tô passando na cara, né. Olha, que delícia. Mas infelizmente, não vai pigmentar assim em cima de uma sombra. Acho que é o máximo que eu vou conseguir. Ok, a parte do olho que eu ia fazer assim. A pele eu já fiz. Agora vamos para o Putty Primer. Que eles lançaram. Ué. Eu achei que ia ser super diferenciada a textura dele. Mas não. Outro que não. Bom, eu vou aplicar com o pincel que eles... Nossa. Como é pra aplicar tanto assim? Será? E ele é super brilhoso. Nossa. Olha o quanto de brilho que tem. Não é um brilho tipo glitter. É um brilho tipo... Não sei. Tipo... Tipo brilho, mas não tipo glitter. É isso. Ah, eu tô passando um montão dele. Porque o pincel aplica muito. Não tá me dizendo que é pra eu aplicar menos. E ele é um primer super macio. Que você vai só passando e passando. Ó. Ele é macio demais. Então vamos, né? Nossa, esse pincel é muito bom de passar coisa na cara. Vou espalhar a base com ele também. E esse negócio, esse primer tem um cheiro irresistível de óleo. Ou negresco. Eu vou usar a minha base da Chanel. E eu tô com a cor certa agora. Que a MDM mandou pra mim. Que é a BD01. A outra ficava um pouquinho escura pra mim. E essa é a mais clara. Só que não vende no Brasil. O Brasil veio a muitas cores. Mas não a gama completa. E aí, o que estamos achando? Essa base é muito boa. Ela tem uma cobertura super leve. Mas é uma cobertura bem bonita, digna. Só que, tipo assim, com esse primer, ela ficou muito molhada. Vou pegar um outro pincel aqui. Deixa eu ver se a gente ia aplicar com esse pincel. Porque eu acho que tinha ainda um pouco de primer naquele produto. E ele foi aplicando junto com a base. Deixando ainda mais um efeito luminoso. Vou dar uma surra de esponjinha. Que eu achei que tá precisando... Eu apliquei base demais. Precisando absorver um pouquinho do produto. Que tem bastante skincare e pouca cobertura, sabe? Eu vou corrigir com o Radiant Creamy Corrector da Nars. Aqui embaixo. Daí, estamos aqui. E eu vou aplicar um pouco do corretivo. Porque eu preciso misturar essas partes aqui, ó. Na pele. Eu acho que até conseguiria fazer com isso aqui. Mas aqui não precisa de correção de cor. Preciso mesmo de uma coberturinha. Então, eu vou limpar. Tirar o excesso de produto do meu pincel. E eu vou com o corretivo da Item Beauty. E eu vou usar um pincel assim, ó. Esse aqui é da KVD. Porque ele esfuma bem. E vai me dar aqui, ó. A precisão que eu preciso pra esfumar o primer da Pelouise. Vou dar uma contornada com esse negócio aqui da West Man Atelier. Só pra dizer que dei. Mas eu não sei se eu gostei do jeito que esse Puri Primer deixou a minha pele. Eu acho que talvez eu tenha usado demais. Só que, tipo, eu continuava... Não tinha como saber o quanto eu precisava. Porque veio com o pincel. Daí eu pensei, vou tacar então. Você vê que esse pincel aqui que aplica mais produto pra caramba. Deve ser que é pra aplicar pra caramba, né? Acho que errei. Mais nada que seis quilos e meio de pó não ajude a esconder. Eu vou usar um pouco do Cheeks Out da Fenty Beauty. Aqui. Só pra adicionar um pouquinho mais de definição no contorno. E acho que eu vou colocar um pouquinho dele aqui também. Eu acho que está bom. Eu vou usar aquele Balmy da Chanel. Que eu amei. Como o blushinho é líquido aqui. Vou meter um pozão aqui. Vou usar o da Givenchy de sempre. Com o pão... Ou a esponja da Laurel Mercier. Porque eu gosto de ser muito louca. Como você mostra que é louca, Karen? Eu uso o pó da Givenchy com a esponja da Laura Mercier. E você? Sou muito selvagem. Cara, eu tenho um problema com essa embalagem. Que às vezes a minha tampa trava, assim. Falando assim, a esponja da Laura Mercier. Aqui não. Aqui não, rapaz. O couro tem outro pelo. Talvez tenham muitos pelos. Tenho mais um pelo aqui que eu posso sentir. Posso sentir o perigo e os pelos. Aqui. Sabia. Eu vou pegar um pincel. E aquela sombra azul que a gente usou pra tudo. E eu vou só dar uma esfumada na borda. Pra ter certeza que uma coisa está fazendo sentido com a outra. Vou passar ele aqui embaixo também. No final eu achei que ficou bem bonito. Assim, ó. Sem olhar o preço da sombra, eu daria nota 6,5 pra ela. Olhando o preço da sombra, eu daria nota 8,5 pra fórmula dela. Eu acho que ela é uma boa fórmula. Se você não ficar trabalhando camada em cima de camada, ela realmente, tipo... Camada que eu digo é, tipo, azul claro, azul escuro, azul com brilho. Aí a gente já usou três camadas, né? Daí a sombra não foi tão bem. Mas naquela hora que a gente passou o azul claro, ela estava perfeita. Então eu acho que isso é muito bom. O primer eu não amei do jeito que eu usei. Porque, claramente... Ai, tinha a esponja do Cookies and Dreams. Poxa, aí eu esqueci. Mas também eu passei a base toda com o pincel. É uma mentira, ó. Isso aqui é um papelão. Eu achei que talvez fosse alguma coisa pra eu deixar a esponja, sabe? Mas a esponja é muito macia. Eu acho que vou gostar desse esponja. Eu vou usar no próximo vídeo. Vou deixar ela aqui em cima. Daí agora nós temos um esfoliante labial. É isso? Cookies and Dreams. Cookies Lip Esfoliator. Vamos esfoliar os lábios. Os meus estão cheios de coisas. É só eu assar assim? Achei a esfoliação. Ai, que delícia. Tem gosto de cookies. Que delícia. Eu vou tirar com cotonete molhado de cuspe. E ele ajuda a tirar a espelha. Hum, uma delícia. Mas sim, esse esfoliante fez um bom trabalho. Eu vou fechar aqui. Peraí. Gente, eu salei a pele. E a pele já tá hidratada de novo. Socorro. É... Esse... Esse... Primer dele é muito hidratante. Ou eu... Ou... E eu passei muito primer. Vou fazer muito primer. Muito primer. Ok. Eu vou vir com... Fazendo a sobrancelha. Pra já me dar uma ideia de... De... De tudo. Eu vou vir com esse pó da Ilamásco aqui. Que é o... Ilamásco. Eyebrow Cake. Ai, se é cake. Deve dar pra eu... Se é cake é ótimo pra comer com cookies. KKK. Ai, meu Deus. O Saulo entrou dentro de mim. Tá fazendo piadas. Alguém tira ele. Se é cake, deve dar pra usar molhado. Mas eu gosto tanto dele seco. Eu não sei se vocês notaram. Mas eu fiz micropigmentação na minha sobrancelha. Eu fiz num lugar aqui em São Paulo que chama Natalia Beauty. Eu já tinha ouvido falar. Mas eu nunca tinha tido... Ido procurar. Porque eu achava que micropigmentação era um pouco de furada, sabe? Porque você pode cair na mão de um profissional que vai deixar a sua sobrancelha incrível. Na mão de um profissional que não vai deixar a sua sobrancelha incrível. Só que lá na Natalia Beauty, todo mundo segue o mesmo código, né? Tipo, todas as profissionais fazem a sobrancelha igual. Daí eu falei que essa boa eu vou. Daí foi uma menina maravilhosa que fez a minha sobrancelha. Não lembro o nome dela, mas ela assiste o canal. E aí ela já sabia do jeito que eu gostava da minha sobrancelha. Tipo, mais retinha, com um arquinho assim, tchananã. E aí ela fez exatamente como eu gostava já. Isso foi muito incrível. Mas ela fez exatamente o que eu pedi também. Ela só falou que ela assistiu o meu canal no final. E ela fez exatamente como eu pedi. Ela marcou como eu queria e fez. Aí depois ela falou, ah, que bom que você gostou. Eu tava muito nervosa porque eu acompanho o seu canal. Coitada, né? Deve ter tremido demais. Mas eu amei o método deles. E agora eu fui Natalia Beautyizada. E eu vou ficar falando da Natalia Beauty porque eu amei. E eles também fizeram um peeling, sei lá, um tratamento na minha cara. Que, nossa, minha pele ficou ótima. Eu vou ter que voltar todo mês lá pra fazer de novo. Porque, assim, ficou muito boa. Minha pele mesmo. Só que agora minha sobrancelha tá na época que o pigmento tá meio que sumindo. Mas aí vai cicatrizar e vai voltar. Então não tá, tipo, total o que tava. Nossa, que eu fiquei louca, apaixonada. E eu vou usar o gelzinho do Patrick Itá. Ah, e eu também fiz um negócio que foi uma laminação dos fios lá na Natalia Beauty. A minha sobrancelha já fica laminada. Sem passar nada, sabe? É muito incrível. Agora eu acordo e eu tô linda. Nem precisei fazer sobrancelha, sabe? É louco. Nem parece que eu raspei a sobrancelha um dia desse. Né? Tipo assim. Eu queria dar um brilho diferente. E aí eu pensei da gente usar esse bagulho aqui da Nessa Mirrix. Por quê? Porque foi caro pra caramba e a gente tem que fazer esse negócio valer a pena. Mas não no olho todo, porque a gente também vai colar pedra. A maquiagem hoje vai ser bem euforia. Já deve ter duas horas de tutorial e eu aqui. Ah, e agora a gente vai colar pedra, viu, pessoal? Vai demorar pra caramba. Vou colocar ele aqui assim. Mas não tanto. Eu usei da outra vez. Ele mais disperso. Ai, peguei muito ódio. Pra ser tipo um leve brilho que você vê quando eu viro o rosto. Daí assim eu gostei muito mais de usar esse produto. Porque naquele vídeo que eu testei ele, ficou... Eu fiz uma cagada, né? Ficou muito grosso. E eu também já tinha visto o vídeo de outras pessoas com acabamento grosseiro mesmo. Então eu já sabia que era aquilo ali mesmo. Só que eu falei, cara, se eu usar só um pouquinho dele, só vai mostrar quando eu virar o olho. Eu acho que vai ser bem legal. Ai, vou usar no olho todo. Não ia, mas vou. Tá tão bonito. Vocês sabem, né? Que eu não consigo me controlar com essa parada brilhante. Põe na minha frente e eu já fico... Não quero. Essa maquiagem aqui da The Bailarina Bride. Balerina Bride Moir. É M.U.A. Olha só que legal. Que ela fez. E ela fez um mix de pedra assim. Ai, óbvio que eu amei. Então eu selecionei já, tipo, coloquei um monte de pedra numa bandeja. Que são pedras variadas. Tem pra todo mundo. Tem azul, tem creme, tem todas as cores, formatos. Tem pérola, tem com brilho, tem sem brilho. E eu pensei da gente fazer isso no olho todo. E você achando que tava terminando, né? Não tá não. Lê, 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 lê. Acho que essa parte eu posso ficar sem falar e dar um fast forward porque vai demorar. Vocês não acham? Mais uma parada que eu gostei que ela fez é que ela encaixou, tipo, diferentes de tudo. Tamanho, acabamento. Não, eu não posso fazer o make-up porque antes eu não podia me mover assim. Eu tava com tanta dor, tanta dor nas costas. A gente botou um salompas, aí ajudou. Aí o Janos tá vindo fazer o check-out, check-up aqui. Assim, o meu tá ficando um pouco diferenciado do dela, né? Daí eu botei um salompas nas costas. Só que tudo agora cheira salompas. Ai, mas eu tô achando... Nossa, tá muito bonito. Assim, não sei como você está vendo aí de casa, mas da minha casa tá muito bonito. Quando eu olho assim no espelho, tá belíssimo. Tá prontíssima pra bateria da escola de samba. Nossa, máscara de milhões da gata. Tudo bom? Eu vou fazer do outro lado e eu já volto. Vou usar lápis da Playboy. Esse aqui, maravilhoso. Aqui, dentro da linha d'água. Vou usar o lápis da Natália Capelo. Aqui em cima. E eu vou esfumar ele. E eu vou usar o Magnetic Lashes da Benefit antes de colocar o cílio postiço. Vou colocar os cílios e já volto. Vou dar uma esquentada nessa cara com um contorno em... Ou um bronzer da Gucci. Só pra dar uma esfumada aqui. Pra dar mais dimensão e sombra e ficar muito bela. Tá bela, que bela. Vai dar pra tapar, né? Talvez assim foi demais. Mas vamos. Vamos que vai dar bom. Nada que o glitter não corrija depois. Vou pegar um pincel menor, né? Fazer o nariz bem enjoadinho. Bem enjoadinho. Ó. Ai, tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Iluminador e blush. Ó. O blush que eu tinha separado é esse aqui da Laura Geller. Que eu nunca usei. Eu queria testar. E é bem iluminante. Ó. Ele marca um pouquinho a textura da pele. Não sei se eu usaria no dia a dia, assim, em vida real. Sabe? Eu vou usar um iluminador, então. Deixa eu ver. Ah, esse aqui, ó. Starlight da Anastasia Beverly Hills. Eu não sei se esse ainda vende. E se vendesse, seria muito legal saber. Eu acho que é isso. Tô bem gata, hein? Tô topando. Tá bem artificial, né? Mas também queria que ficasse natural com esse olho aí. Eu até queria. Uma pele meio euforia. Mas eu pesei no rolê. Fazer o quê, né? Tanto eu tento outro dia. É assim, assim. Todo dia eu venho aqui e eu falo. Ah, eu vou fazer um quê de natural. Vocês já sabem que não vou. Daí, ó. Testei isso. E tem os glosses da Elf também pra gente testar. Vamos testar um por um. E aí depois eu passo o batom que vai ser. Vou começar com esse aqui. Que é o Lip Gloss Brilliant. Que é o preto. Bom. Esse é o preto. É um gloss normal. Eu esperava um pouquinho mais, sabe? Vamos pro transparente azulado. É transparente. Ó. E esse aqui também, ó. Que é mais... Pô, pra lançar três glosses tudo a mesma coisa. Tá, hein? Gosto quando é diferente. Vou passar um batom bem cor da minha boca, assim. Ó. Esse aqui é o 93231 da Carolina Herrera. É mate. E vou passar o gloss. Eu vou passar esse daqui. Ele dá uma mudadinha, assim, bem de leve. Mas, assim... Achei mara. Bom, a maquiagem está pronta, gente. A gente fez rapidinho. Só demorou duas horas e um cartão cheio. Tudo bom. É até planejado fazer sardas fake. Mas eu acho melhor abortar, porque vai dar ruim certeza. Então, a maquiagem ficou assim. Eu amei as pedras e essa coisa diferente. Eu super usaria pra ir pra uma festa. Nossa. Ia tombar a noiva se eu fosse de convidada, sabe? A noiva ia olhar pra mim. Ia olhar pra guarda, pra segurança. Ia falar... Tira essa garota daqui, que ela tá muito fabulosa. E é sobre isso. É sobre eu estar fabulosa. E tudo pau. O vídeo fica por aqui. Todos os produtos estão na caixinha de descrição. E o link pra sua smile também. Então, é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão. E até lá. Tchau.